Olá pessoal, olá, como estão? Estão me ouvindo pessoal, como é que está o áudio aí? Dá para ouvir bem? Olá, boa tarde, boa tarde. Vamos lá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês um equipamento da Green, vou mostrar aqui para vocês, é um localizador de circuitos, o modelo é o CS5000, a ideia de um equipamento como esse, vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco, na telinha com mais detalhes, é você realmente, como o nome já diz, você localizar algum circuito que você esteja buscando, por exemplo, você tem uma máquina ou de repente uma instalação elétrica e você precisa saber no quadro de distribuição qual é o disjuntor, qual o disjuntor está protegendo esse equipamento ou essa linha que você quer fazer manutenção, por exemplo, ou simplesmente identificar qual é essa linha que você está procurando. de repente, por exemplo, nós temos aqui uma, vou mostrar para vocês um ponto de energia e não tem identificação nenhuma de qual disjuntor protege esse ponto de energia, em algumas situações, algumas empresas precisam perder dias aí para fazer esses testes, desliga o disjuntor para verificar se na linha está passando tensão ainda, cai uma chave, vamos ver se está funcionando aqui ou não, e isso você acaba perdendo muito tempo, então para você evitar ficar desligando equipamentos, você vai justamente inserir um transmissor, vou mostrar para vocês, ele é composto de um transmissor e um localizador, então esse cara aqui vai mandar um sinal eletrostático e magnético para aquela rede e com esse outro equipamento aqui a gente vai localizar esse sinal, então é um sinal, uma assinatura bem específica, esse equipamento ele manda, até 600 volts é o máximo que ele consegue trabalhar, então a gente vai entrar com esse cara aqui para localizar qual disjuntor é o correto, para você saber qual deles está protegendo a sua linha ou a sua máquina sem precisar ficar desligando nada, sem precisar ficar perdendo tempo, então você vai direto na origem aí do que você está procurando, faz identificação e não perde mais tempo com isso, ok? Vamos lá. Primeiro pessoal, eu vou ligar esse transmissor aqui numa rede que nós temos, uma rede aqui 110 volts, eu vou mostrar para vocês como é que ele vai ficar, não sei se dá para mostrar, dá para ver que ele está com uma luzinha acesa aqui pessoal, duas luzes acesas, então uma luz acesa é a luz de energia que está funcionando e a segunda luz indica que esse cara aqui está em uma linha viva, ele está em uma linha energizada, ok? Então vamos lá pessoal, eu vou ligar o equipamento aqui ó, vou acionar ele, certo? Ele já está no modo busca, tá? Ele está fazendo uma busca aí dos disjuntores, digamos que nós estamos numa empresa que tem vários painéis como esse aqui, um do lado do outro, tá? para você não perder tempo abrindo painel por painel, a gente vai mudar aqui ó, para o modo de busca primeiro, modo search, então ele vai dizer qual dos painéis tem maior índice índice de sinal ó, não sei se dá para ouvir o barulho daí, tá? Então essas barras aqui no meio, essas bolinhas aqui elas vão ficando vermelhas e vão aumentando o nível conforme aumenta o sinal, tá? Então digamos que essa aqui né, como é a única caixa, tá pessoal? É só para exemplificar mesmo, como é a única caixa que nós temos para mostrar como ela funcionaria se tivessem várias, tá? Eu acho com o sinal mais forte, achei que tem um sinal mais forte, aí nós vamos filtrar o sinal para os disjuntores dessa caixa, ok? Vamos lá, vamos lá, aqui eu tenho vários disjuntores diferentes e aqui a gente vai fazer uma varredura para achar o sinal mais forte, ok? Enquanto eu vou fazendo essa varredura, tá? Eu preciso passar várias vezes para que eu elimine qualquer influência, qualquer sinal aqui que não seja verídico, tá? Então a gente vai passando várias vezes, opa, deixa eu tentar aproximar a câmera um pouquinho mais, para vocês verem o resultado que ele está dando aqui ó, quando eu vou passando aqui nesses disjuntores ó, o sinal mais forte que eu estou encontrando é até o momento nesse cara aqui. Vou passar mais um pouquinho. nós vamos lá, ó, você vai ok, tá? E aí ok só mostrar pra vocês os níveis aqui tá pessoal já estão vocês pegarem realmente a a leitura aqui ó fez deu pra ver esse aqui seria digamos eu saio um pouquinho tá esse aqui está pra ver bem pertinho o disjuntor b20 sei se dá pra pegar aqui é que pessoal bom sinal mais forte ali não sei se deu pra realmente mostrar o conceito todo ali pessoal mas o sinal mais forte apareceu no disjuntor b que é a identificação que a gente acabou de enxergar aqui vamos ver se realmente é o caso tá chegar aqui mais próximo não sei se vocês vão conseguir ver talvez esteja invertido né modelo b20 é esse cara aqui ó acabei de desligar ele b20 a gente pode voltar aqui né sinal já não tá mais presente e o nosso transmissor tá pessoal o transmissor já tá desligado já indica aqui que aquela esferinha verde que tava ativada já está desativada não temos mais sinal ok pra comprovar aí ó vamos ligar de novo o disjuntor tá não tá achando nada por enquanto ligar o disjuntor voltou a funcionar beleza pessoal uma solução aí tá a ideia era mostrar realmente conceito aí que nós temos infelizmente com a câmera que é mais complicado é mostrar todos os detalhes mas é basicamente isso com esse equipamento você vai lá identifica o disjuntor correto tá sem precisar ficar ali na naquela tentativa e erro né como muitos profissionais aí acabam tendo que optar por isso porque o painel muito antigo não tem identificação e a planta elétrica de repente já se perdeu bastante tempo tá então essa é uma opção aí pra você identificar os circuitos é uma das funções desse equipamento a função principal tá a gente volta numa outra live para apresentar mais detalhes mais técnicos desse produto hoje foi uma live mais pra mais leve pra mostrar o conceito principal do equipamento então fica à disposição de vocês caso queiram fazer uma pergunta caso queira mandar uma coisa no nosso chat aí tá ou mesmo no direct vocês queiram algum material mais técnico algum catálogo orçamentos tá a gente pode levantar junto ao distribuidores pra vocês ok pessoal bom obrigado aí pela atenção tá a gente fica valeu patrick um abraço ficar lisonjeado da presença de vocês e vamos tentar colocar aí mais material mas antes ainda do natal pra vocês estarem participando aqui a gente ao vivo beleza brigadão a todos forte abraço beleza brigadão a todos